A gente tá falando aqui agora há pouco aqui, você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 perdem a vida? É mais da metade, tá? Você sabia que o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual, o inchaço da próstata é a causa de você talvez levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, várias vezes pra ir ao banheiro durante a noite. Cada caso, né? Cada um, né? Tem a sua particularidade, seu organismo e médicos em redor do mundo inteiro tá afirmando que o ativo do próstata é o melhor amigo do homem. Sabe por quê? Porque ele age no desinchaço da próstata. Desinchando a próstata, automaticamente a vontade de urinar vai voltar à normal. Você vai deixar de desejar aí 1, 2, 3, várias vezes ao banheiro, você vai ter a pressão do jato urinário voltando à normalidade. Consequentemente, sua vida sexual vai voltando também ao normal, tá? Só quem sabe o que é perder uma noite de sono é quem não recupera no outro dia. Vai tomar café, já tá com a cara feia pra mulher, por menino, ou não é? Tá? Então resgata isso. Através do próstata gordo, você liga agora 0800-591-0461. Você liga agora, já receba amanhã. Vai pagar final de novembro. E se ligar pelos próximos dois minutos, tá aqui, ó. A maca peruana. Vai levar aqui, ó. Esse poderosíssimo afrodisíaco dos incas. A maca peruana. Tá aqui, ó. Se ligar pelos próximos dois minutos, 0800-591-0461. Vai levar a maca. Escuta. A maca peruana. É a diferença. Liga agora. Quero ver você feliz da vida. 0800-591-0461. Liga hoje. Receba amanhã. E vai pagar final de novembro. Aí eu quero ver você assim, ó. Ó. Desse jeito aqui, ó. 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 Feliz da vida. É. Liga agora. É você, ó. Jarbinha. Lá do Coríntios do Sul, meu amigo. Jarb. Tá chovado. Tá desse jeito. Feliz da vida. É, rapaz. Ó. É.